Dentro o Shinsuke Nakamura, o japonês, diante do americano The Miz. Sequência do Nakamura, vai para as joelhadas, tesourão, pescoço do Miz. Pela sequência agora do Nakamura, tem o Miz de joelhos no meio do ringue. E aí é quando o Nakamura é mais perigoso. Vai para cima, chute agora bloqueado pelo Miz. Calcanhar usa outra perna, o Nakamura. Balançou o Miz, foi para o corner. Situação cada vez mais complicada para o ex-campeão da WWE. Bicampeão por incrível que possa parecer. Bota lá em cima, The Miz. Está esticado. Filhada no estômago. A contagem do Nakamura. Um, dois. Jodar Nakamura nesse combate, o Miz vem sobrevivendo. Alguns momentos esporádicos de ataque, mas no geral só dá Nakamura nesse combate. Golpe legal do Miz, hein? Golpe legal do Miz. Colamento, small package, contagem para ele. Um, dois. Faz o kick-out, escapou Nakamura. Vai trazer para o ar-bar. Se esticar o braço do Miz, acabou, hein? Se esticar o braço. Conseguiu. Está esticando o braço do Miz. Conseguiu inverter. O ombro não está colado. Agora sim. Um, dois. O Miz leva a vitória. Chance para o snap, DDT. Cravando o rosto do Nakamura. Um, dois. Um, dois e meio. Uma bela reação do Miz, mas precisa de mais para conseguir uma vitória em cima do Nakamura. Vai ser um simples snap, DDT. E ele vai conseguir vencer. Tem que fazer uma boa combinação. Esse foi o começo. Tem que continuar atacando o Miz. Sentindo o braço do Miz. Isso não vai estar no nosso coração, né? Pois ele era o campeão da WWE quando nós iniciamos as transmissões para o Brasil. Chute do Miz no peito do Nakamura. Está sentindo o braço direito. Foi para o chute. Errou o alvo. Oportunidade, Nakamura. Criou espaço. Erra o chute. Dica o canhar na sequência. Caiu o Miz. Na contagem. Um, dois. Não durou muito tempo o ataque do Miz. Já o Nakamura outra vez tentando terminar esse combate, tentando finalizar a vitória. Nakamura coloca lá em cima. Pau de pé o Miz. Oportunidade para o Skull Crush em final. E o finalizador. Esmaga crânio. Nada feito para o Miz. Nakamura. Também um erro do japonês. Tenta aproveitar o Miz. Running Cloth Light também se deu mal. Oportunidade para o Nakamura que usa as cordas para acertar o Miz. Muito inteligente o Nakamura. Abriu espaço. Vai para o corner. Público na Carolina do Norte. Empurrando o Nakamura. Sentiu. Ali se atirou para fora do ringue o Miz. É, não é bobo. O Miz não é bobo. Sentiu que o queixasse veio pela frente. Foi fazer ele na saia do ringue o Miz. Eita, se agarrar. Dedo no olho, juiz. Dedo no olho. O juiz não percebeu. Chance para o Miz. Skull Crush em final. Esmaga crânio. Vai vencer o Miz. Vai vencer o Miz. Um, dois. Pézinho na corda. Salvo Nakamura. O Miz foi inocente. O Miz se preocupou com o braço direito do Nakamura. E esqueceu da perna. Foi esperto o Miz. Primeiro ele armou ali na dança. Opa. Mal pecado. Um, dois. O Nakamura. Kinshasa. Ajoelhada no rosto. E aí está. Na primeira oportunidade. Um Kinshasa. E a vitória de Shinsuke Nakamura. O Miz até foi esperto, né? Usando a saia do ringue para aplicar o seu dedo no olho. O golpe baixo. A sequência quase venceu. E sabe da esperteza. Mas no final a qualidade do Nakamura foi super. É o Red Brand e o Blue Brand para o campeonato de Tague. E aí está. E aí está.